Olha, eu quero que a gente se ligue no nosso site, que esse site é o site do Alaúcia, que deu muita força a gente, pra gente também fazer esse lindo carnaval pra vocês que estão aí fora do país, mas se sinta como se estivesse aqui em Caipão, com essa cidade maravilhosa que nós temos, muito obrigado. Com alegria aí galera vivendo! Maravilhoso! 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 Maravilhoso!